Hoje, durante o lançamento de um canal de televisão voltado ao agronegócio, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a harmonia entre os poderes. O presidente também ressaltou a importância da agricultura brasileira. Ao lado de outras autoridades, o presidente Jair Bolsonaro participou pela manhã do lançamento de um novo canal de televisão voltado ao agronegócio. No discurso, Bolsonaro falou sobre a importância da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. O presidente também destacou o papel da agricultura brasileira para o mundo. Nós alimentamos muito mais do que um bilhão de pessoas no mundo. Uma coisa é verdade, o mundo cresce um pouco acima de 60 milhões de habitantes por ano. Então, pode-se faltar muita coisa. Agora, alimento não pode faltar porque teríamos um sério problema social. Jair Bolsonaro afirmou que o mundo voltou a confiar no Brasil, mas que ele sabe que a imagem do país está arranhada. Nós sabemos que a nossa imagem não está muito boa e fora por desinformação. E nós, ao lado da verdade, mostraremos ao mundo agora o que realmente nós somos e o nosso potencial. E a nossa locomotiva da economia, cada vez, juntamente com o Tarciso, fará eco no mundo e novas fronteiras se abrirão em nosso país. E defender o entendimento entre os poderes para que o Brasil possa se desenvolver. E nós, em paz, em harmonia, com bom entendimento entre os poderes, todos focados realmente no bem-estar da nossa população e nos anseios da mesma, temos certeza que colocaremos o Brasil no local de destaque que ele bem merece. Ainda nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de abertura da Semana Nacional de Política sobre Drogas. Já no domingo, Bolsonaro esteve na cidade do Rio de Janeiro. O presidente participou do velório de um soldado do Exército que morreu durante um treinamento. O presidente se solidarizou com a família e disse que a missão das Forças Armadas é proteger a Constituição. A nossa missão, a missão das Forças Armadas, é defender a pátria, é defender a democracia. E, como dizia, se tornou um grande amigo do ex-ministro de outras mil responsáveis, nós estamos a serviço da vontade da população brasileira.